Estamos em Baturité hoje recepcionando, durante toda essa semana, prefeito Herbel Mota, a sessão itinerante da Assembleia Legislativa. Um momento especial e, como foi toda essa semana, meu amigo, a partir de muitas reuniões e também audiências públicas, o Elton Freitas, Diário Vale do Ceará Amigo. Primeiro, cumprimentar você, o Elton e a todos que fazem, que estão nos assistindo nesse momento, dizer da importância desse evento aqui para a cidade de Baturité, para a região do Marciço de Baturité, onde o deputado Evandro Leitão, quero parabenizá-lo por essa iniciativa, por trazer a Assembleia Legislativa para mais próximo das pessoas, mais próximo dos municípios, até porque é nos municípios onde tudo acontece e a gente precisa cada vez mais estar legitimando esses nossos mandatos, ouvindo a população, sabendo aquilo de mais importante que precisa ser feito na cidade de Baturité, na cidade de Aracoiaba, de Capistrano, de Redenção, de Guaramiranga, das nossas serras, do nosso sertão, enfim, de todas as cidades. Isso faz com que esses mandatos sejam legitimados e as pessoas sejam ouvidas. Nada melhor do que a gente ouvir as pessoas para que a gente possa acertar mais, errar menos e estar aí cada vez mais trabalhando pelo povo, que, na verdade, quem a nós confiou esse mandato, nós estamos aqui abraçando essa causa aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará e já agradecendo a presença de todos e nos colocando à disposição para os próximos eventos. Prefeito Ebeli, os parceiros da sua cidade, da sua região, os deputados, hoje é dia também de chegar perto deles e ver como é que estão os projetos junto ao governo do Estado. Sem dúvida nenhuma, até porque nós temos aqui grandes demandas para trazer para toda a região do Marcísio Baturité, na parte da infraestrutura, como nós temos aqui um desejo enorme, mais que um desejo, uma necessidade da construção da CE356, que liga a região do Marcísio Baturité ao Vale do Jaguaribe, como também a construção do nosso Hospital Regional do Marcísio Baturité, que, graças a Deus, nosso governador já sinalizou positivo que será construído aqui na cidade de Baturité para garantir um atendimento médico hospitalar com mais dignidade para as pessoas de toda a nossa região do Marcísio. São essas obras estruturantes, âncoras, que precisam vir ser construídas aqui na nossa região para fortalecer e, com tudo isso, fortalece o nosso turismo, fortalece a geração de emprego, a geração de novos negócios, a atração de indústrias para o município de Baturité, para a região do Marcísio Baturité e fortalece toda a nossa economia, toda uma cadeia produtiva aqui na nossa região. Então, muito importante, mais uma vez, parabenizar o deputado Evandro Leitão, todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará por essa iniciativa que fortalece o mandato dos nossos deputados e dá, cada vez mais, a segurança de que nós estamos caminhando para dias melhores, não só na região do Marcísio Baturité, mas de todo o Estado do Ceará. O senhor apostaria também que em 2024 o senhor vai estar candidato à reeleição e, na capital, o senhor apostaria que a grande maioria dos deputados que eu converso é o nome de Evandro também para aquela eleição da capital? Eu acredito que isso é uma discussão salutar que passa por várias lideranças, pelo comando do nosso governador, Elmano de Freitas, pelo comando do nosso senador, Camilo Santana, e acredito que o melhor nome será escolhido e estará à disposição dos fortalezenses para que aquela cidade possa ter um desenvolvimento cada vez maior, a nossa capital do Estado do Ceará, a quem todos nós do Estado dependemos e precisamos para que a gente tenha uma gestão cada vez melhor. E acredito muito que o nome do deputado Evandro Leitão é um nome que representa todo esse grupo, que representa a esperança de dias melhores para o povo de Fortaleza. Deixando-se para as suas considerações, prefeito Herber. Mais uma vez, lhe agradecer o Hélio, agradecer a todos que nos assistiram nesse momento, dizer aqui da nossa alegria e satisfação de estar recebendo todos vocês no município de Baturité e voltem sempre, porque o futuro é agora e agora é para valer. Viva! Viva!